Leandro Eusebio, 2005, esteve aqui com a Cabofriense, depois foi para o Cruzeiro, Náutico e depois Japão, Fluminense, voltando agora para esse campeonato 2016. Em 2005, essa passagem foi importante para você, para a sua carreira? Sem dúvida nenhuma que sim, né? Acho que daqui que eu pude estar indo para outras equipes, tive a oportunidade de ter outras propostas, além da proposta do Cruzeiro, né? Que foi o Botafogo na época, com o professor Paulo Céu do Guzmão, que estava aqui, contava com o meu serviço lá também, mas acho que eu preferi ter ido para o Cruzeiro, onde que também eu pude ser feliz. Maravilha. Esse campeonato em especial, por que a Cabofriense? Eu sei que você teve outra proposta, podia ir para outros clubes, mas você optou por ficar aqui em Cabo Frio. Por que a Cabofriense? Olha, eu optei por poder ficar aqui porque está na minha cidade, né? Acho que aqui já conheço tudo e tenho amigos aqui, tenho a minha família toda daqui. E isso pesou na hora da escolha. Tive propostas melhores do que a daqui, mas acho que disputar também o campeonato do Carioca, acho que todos querem disputar o Carioca e o Paulista, e vou tentar fazer de tudo para poder fazer um bom campeonato, para que eu possa aí estar abrindo as portas novamente para estar em algum clube grande. Você está há quantos anos? Estou com 34. 34, está bem fisicamente, está treinando legal com a molecada e correndo junto com a molecada, está voando também, né? Está um garoto ainda, acho que até fico brincando, né? Que eu não me troco por um garoto de 22 anos, 25 anos, mas isso é uma brincadeira, mas eu procuro sempre estar me dedicando nos treinamentos para poder, em campo, estar bem fisicamente, para poder estar ajudando a equipe da Cabo Frensa. E estar sempre se cuidando também, né, Leandro? O que é importante estar sempre se cuidando também. É, tem que se cuidar, né? Não só aqui dentro do campo, mas fora do campo. Acho que o jogador gosta de fazer suas coisas, isso todos sabem, né? É, no momento de folga, a gente vai fazer aquilo que a gente mais gosta. A gente lembra muito ainda, a tua imagem ainda é muito associada ao Fluminense, o torcedor do Fluminense ainda pensa muito em você. Zagueiro normalmente não faz gol. O gol de 2012 foi o gol em especial na tua carreira? Acredito que sim, né? Acho que fiz muitos gols no Fluminense, 15 gols, né? Acho que para um zagueiro, 15 gols no clube, acho que sem dúvida nenhuma, é muito gol, mas isso tudo foi o trabalho que se fazia no clube, no dia a dia, aonde que levou que eu fizesse esses gols todos. E sem contar nos gols importantes que eu pude estar fazendo contra o Corinthians, que foi o primeiro gol do brasileiro Fluminense, contra o Atlético Goianiense, que foi o primeiro gol também em brasileiro, contra o Botafogo, a gente estava perdendo de 1 a 0. Eu pude estar fazendo o gol de empate com a linda bola do Deco, que foi lançada na área. Eu dominei e fiz o gol de empate, onde que a gente se classificou, nos pênaltis. E o gol contra o Cruzeiro, né? Que foi um gol onde que em 2010 nos deu a liderança e dali para frente a gente não perdemos mais. Alguma história com o Fluminense? Alguma mágoa? Não tenho. O Fluminense é um clube que vai ficar guardado dentro do meu coração, né? Aonde que eu tenho uma história, tenho muitos amigos, a porta está sempre aberta, sempre quando eu fui lá, sempre me trataram bem, entendeu? Acho que comigo não tem esse negócio de mágoa, eu sou uma pessoa que procuro sempre fazer o bem às pessoas. Maravilha. Moçada, aí sempre se inspira você, um líder, o Leandro também lateral, outro líder, o Cubango, né? São nomes que são referência, não só aqui na Cabofriense. Como é que é esse dia a dia com essa molecada, esse bate-papo? Você, de repente, é ídolo de quem você está jogando do lado aí. É verdade, né? Acho que eu costumo dizer que líderes são todos aqueles que não só estão dentro de campo, mas aqueles que estão também ali no banco de reserva. Acho que cada um tem que conversar com o outro no dia a dia, e isso é uma coisa que é muito importante no futebol, né? O diálogo, para a gente poder saber aquilo que o companheiro está pensando. Às vezes, um companheiro pensa diferente de outro companheiro. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é importante. E sobre a liderança, temos vários jogadores experientes aí, como o Leandro Rodado, o cara passou em diversos clubes, campeão brasileiro, tem o Rafa também, que é um cara que eu já vi, já que é um líder também nos treinamentos, conversa bastante, o Cubango também é um cara que fala pouco, mas é um cara que chama as pessoas para conversar também. E isso é uma coisa que é importante, e isso a gente já sai já ganhando. Maravilha. Leandro, normalmente, é o capitão do time, tem a faixa de capitão, mas você falou aí, tem você, tem o Rafa, tem o Cubango. O líder é o que não falta nesse grupo. Então, com quem ficar, se afasta, vai dar o de menos. Porque vai todo mundo falar muito, a gente observa já no treinamento, todo mundo comanda muito, fala muito no time da Cabo Friense. Para mim, eu não vejo problema nenhum nesse negócio de ser capitão. Acho que eu quero entrar para dentro de campo e jogar bem. Jogar bem, porque aí eu vou estar ajudando a minha equipe, os meus companheiros, e vou estar me ajudando, né? Porque aí eu vou ter uma projeção para algum clube que esteja olhando para a Cabo Friense e para poder a gente estar almejando outras coisas além da Cabo Friense. Em especial, a estreia com o América. Como é que está essa preparação para essa semana? É, um pouco de ansiedade, né? Acho que... Fica ainda. Fico um pouquinho ansioso, né? Por fato de ter bastante tempo sem estar atuando em um campeonato. Então, um pouquinho ansioso, esperando aí esse grande dia aí, né? Que é no sábado. Esperamos que a torcida também possa estar vindo, nos apoiando. A gente sabe que tem diversas dificuldades, o clube. Mas a gente vai fazer tudo para que a gente possa estar superando essas dificuldades. Então, tá certo. Manda aquele recado para a torcida. Convoca a torcida tricolor para essa estreia da Cabo Friense no Campeonato Carioca. A torcida da Cabo Friense, o povo de Cabo Friense, esperamos que vocês possam estar nos ajudando, nos incentivando aí nesse primeiro jogo dentro de casa. Esperamos com o apoio de todos para que a gente possa aí estar conseguindo os objetivos, que é ser campeão. Tá certo. Leandro Eusébio, zagueiro tricolor. Abraço.